Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos fazer juntos? Mais um vídeo para a abertura do nosso mercado hoje, segunda-feira, dia 28 de 12 de 2020. Olha aí o mercado todo verdinho, que coisa linda! O S&P 500 positivo 0,59, o Petróleo Brand Futuro positivo mais que 1%. Ontem nós demos uma aula sobre IRBR3 e eu farei sobre esse padrão aqui do Kendall, está vendo? Se perdeu a aula, procura a aula aqui no canal, nós temos uma repetição aqui, muito bom! Que bom que você está por aí, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, clique no sino, marque todas, porque assim você não perde o nosso conteúdo. Tenha em mente que o nosso conteúdo é compartilhamento de saber e experiência, nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação índice no mercado financeiro. Se você vem até o nosso canal, vem para estudar, se for até o mercado, vá de forma isenta e responsável, tenha muito juízo, estude muito tempo antes de operar ou investir no mercado financeiro. Vamos juntos? Vamos dar uma boa olhada no nosso mercado? Esse aqui é o gráfico semanal, um gráfico lindo, onde nós saímos da mínima do mercado e fizemos uma linda recuperação. Agora é esperar esses últimos dias da semana para ver como fechamos o ano. Atenção você que é pato novo, essa semana é uma semana mais curta, nós vamos ter pregão até o dia 30, dia 31 e dia 1º a princípio não teremos pregão. Também temos muitos gestores de fundos que já saíram de férias, grandes investidores também, por isso podemos ter um volume menor. Se você já está posicionado em alguma operação, cuide da sua operação. Se você quer ser mais prudente, três opções no mercado financeiro, comprar, vender ou ficar de fora. Às vezes, ficar de fora é a melhor, porque vamos ter mais quatro dias sem pregão e tudo pode acontecer. O mercado é louco, ele faz o que quer, qualquer notícia pelo mundo azeda o mercado. Eu prefiro não dormir posicionado em períodos tão longos, com operações começadas há pouco tempo, ainda sem alvo. Então, faça o seu bom estudo antes de tomar qualquer nova posição essa semana, ok? Para você que estuda ou opera o mini índice, aqui estão os suportes e resistências. Se você não tem o meu setup, entre para o nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Dê atenção a essa LTB aqui, se você já sabe operar, dê atenção. Essa aqui a gente fez durante um fechamento, muito bom. Preste atenção, se tivermos um volume menor, a operação no D3 pode se tornar mais perigosa. Então, olho no volume se for operar, ok? O GPA na tela, o papel que saiu de um triângulo, explodiu para baixo e depois partiu. Fizemos excelentes operações nesse papel. Quem ficou de fora, um ponto de estudo no 2415. Atenção, mercado. Você que faz parte do canal, viajou no Natal, não pôde acompanhar o canal, ou está chegando agora, é novato, preste atenção em informações importantes. Vídeos que fizemos, o que esperar, Oi BR3 e RBR3, Cogniz CVC, está aí no canal, é só procurar. Também fizemos, Swing Trade, como escolher uma ação muito importante, o passo a passo, não fique de fora. Mini índice, operando a abertura, a operação filézinho, explicada ponto a ponto, não deixe de ver o vídeo. Também temos um vídeo sobre a Oi BR3, que nós fizemos no sábado, e um vídeo sobre a IRBR3, que nós fizemos no domingo. Todos dois vídeo-aula, vale a pena ver para aprender a ler ainda melhor o gráfico. E Tube 4 na tela, bancão, a gente vem operando desde lá do fundo. Quem está de fora da operação do 384, dá atenção ao 3222, olho vivo no mercado. Esse tipo de operação já se torna uma operação que desperta mais aquele investidor que entra para médio ou longo prazo. Se estamos de olho em Itaú, também estamos de olho em Itaú, usa outro papel, fazendo retomada, corrigiu com pânico de mercado. 11,82 é um ponto que me desperta. Esse papel aqui tem uma dependência gigante de Itaú. Não adianta vir com a conversa que tem esse ou aquele outro ativo na carteira. 90% Itaú, então sempre que for olhar para Itaúsa, dê uma olhada em Itaú. Tia Maga, Emiglu na tela, uma operação da semana passada, atenção, ponto. 25,15, a operação não andou, está fazendo correção, se não perde o fundo, retoma esse ponto. Dentro do horário do operacional, você que está de fora pode fazer um bom estudo. Metas e limites, olha esse candle aqui. 10 horas da manhã, por isso, eu ignoro. Gol 4 na tela, um papel que fez correção. Então, dê atenção a esse padrão aqui, essa linha aqui, uma LTB para quem sabe operar um rompimento, ficar atento a esse gráfico. Você consegue ver o padrão se repetindo aqui em azul? Então, faça um bom estudo. Na tela, show no diário. Um papel que deu um rompimento maravilhoso, uma operação espetacular. Ficou muito longe da média e desceu de encontro à média no diário, uma correção muito forte. Encontrou a média de 21 como suporte. Já é hora de começar a estudar o papel nos tempos menores? Claro que sim. Faça seu bom estudo. Acompanhe o papel no primeiro sinal de pivô. Você aí aproveita para estudar ainda mais. A toda poderosa WEG na tela deu duas operações de rompimento. Uma aqui nos 60 minutos e essa aqui nos tempos menores. Para quem fez a mentoria 02, ficou mais fácil de pegar. Qual o desenho do papel na tela? O papel fez correção. Fundo. Topo. Fundo mais alto. Se o papel volta a subir e rompe o topo, o papel, claro que merece um bom estudo. A partir de que ponto? A partir do 7666, você já fica atento na tela. Esse papel não pode perder esse fundo. Se perde esse fundo do 6818, aí nada feito. O papel continua para baixo. De nada importa uma subida bonita. Se na correção o papel perde o fundo. Via varejo na tela, muita gente preocupada com o papel que fez correção com todo o mercado. Uma correção forte. Está tentando retomar, mas não tem topos e fundos ascendentes. Correção. Fundo. Topo. Fundo mais alto. Mas olha aqui, quando subiu, não fez topo mais alto. Recusou. Volta a corrigir. Esse papel tem que fechar essa área de gap. Está acima do 1663, fechar a área de gap, deixando topos e fundos mais altos. Aí sim o papel me desperta. Antes disso, veja bem, o desenho do papel é para baixo. Não adianta discutir com o gráfico. Da máxima, a mínima, uma correção de 34. Com a retomada, essa correção está 28, mas ainda é para baixo. BTOW na tela, todo mundo que ia comprar BTOW. Por quê? Porque fez uma linda subida. Mas qual o desenho do papel na tela? É um desenho de correção. Tendência de baixo. O que você encontra aqui? Uma linda subida. Correção até aí, tudo bem. Retomada deixando o topo mais baixo que o topo anterior e está vindo retestar o fundo. Se perde o fundo, a gente só observa. Se perde o 6751, não adianta nada fazer linda subida. Se na correção perde o fundo, aí vira a compra do empolgado e depois prejuízo na sua conta. Dê atenção ao gráfico sempre. Deixe as emoções de lado. Vamos que vamos. Metas e limites. Pato novo. Só o gráfico. Deixe as notícias de lado. Já deixou o seu like no vídeo? Aproveite agora. LREM na tela. Um papel fazendo correção. Um ponto de relevância. Essa linha verde. Dê atenção. Aqui, uma LTB. Para quem sabe fazer operação nos tempos menores, um rompimento de LTB em ponto de relevância. Para dar atenção. Você não sabe fazer esse tipo de operação? Observe e fique de fora. Cielo na tela há pedidos e muitos pedidos. Pessoal, tem que ter racional. Por quê? Porque eu quero comprar esse papel. Dê atenção. Nós temos uma LTB muito longe. Eu amo o gráfico. O gráfico é lindo. Um ponto em área de relevância. Uma operação, sim. Mas depois disso, olha o que esse papel fez. Cada candle desse, um dia. Uma lateralização aqui. Perdendo o fundo. E esse papel não está bonito. Esse papel me despertaria para longo prazo. A partir do 4,06. Rompimento de topo. E depois dessa lateralização. Antes disso, dá para operar nos tempos menores. E fazer dinheiro no day trade. Claro que dá o tamanho da lateralização. 13%. Mas quem quer fazer uma operação de médio ou longo prazo. O papel está muito feio. Tasa 4. Papel em correção. Lateralizado no 60. Para quem sabe operar nos tempos menores. 16,08 é um ponto de atenção. O fundo da lateralização no 14,78 também é um ponto. Faça um bom estudo. Atenção ao volume. B, B, A, S, 3. Um papel que a gente vem operando desde o fundo. Muito positivo. E agora? Um ponto de estudo no 39,86. Dar atenção a esse papel. Não perder o papel de vista. Não perca a BB, A, S, 3 de vista. Para quem tem mais experiência. Detex 3 na tela. Um papel fazendo retomada. Um topo de euforia. 10 horas da manhã. O famoso cachorro velho da Mungang. Olha aí. Muito bem. Esse ponto aqui. É um ponto que se o papel vem retestar. Quem sabe operar nos tempos menores. Deu atenção. Fundo, topo anterior. Uma área de relevância. Para quem já sabe operar, excelente. Se o papel para de corrigir, faz retomada. O rompimento do topo, ignorando a agulha de euforia, pode ser um excelente ponto de estudo. Vamos aproveitar o canal. O vídeo de hoje dá uma aula a pedido do amigo Marcos, que não entende o que é perder o fundo anterior. E por que a subida não importa se perde o fundo anterior. Então, Marcão, todo mundo que não entende, dá atenção. Digamos que você comprou esse papel nessa subida aqui em qualquer ponto. O pior ponto de compra foi o 27,10. Mas podia ter comprado em qualquer ponto. O papel faz uma subida bonita. Olha lá. Quase 9%. Depois o papel começa a corrigir. E olha aqui. A mínima é 24,89. O papel corrige e perde a mínima. Vai parar no 24,28. Aí ele volta a subir. Faz outra subida muito linda. Olha aí. Quase 12%. E volta a corrigir. Quando ele corrige, ele perde o 24,28. Vem parar aqui no 23,62. E faz outra subida linda. Olha que maravilha. Agora, 14%. Volta a corrigir. Perde aqui o 23,63. E olha aí. Faz um novo fundo ainda mais baixo. Prestou atenção? A cada vez que o papel subiu, quando ele corrigiu, ele perdeu a mínima. A mínima era aqui, passou a ser aqui, passou a ser aqui. E ele vai fazendo isso. Se isso fosse uma escada e você estivesse aqui, você estaria descendo ou subindo essa escada? Descendo a escada. Então, nada adianta o papel fazer uma linda subida se na hora da correção ele perde a mínima. Isso aí é tendência de baixa e você coloca o seu dinheiro, não importa em que ponto você compra. O seu dinheiro está indo para baixo. Não existe ilusão. Cogna na tela. Fizemos um vídeo sobre Cogna. Procure aí no canal. Papel em correção. Enquanto não fizeram pivô de alta, é papel para baixo. Aí você só observa, ok? A dona Oi. Tem um vídeo sobre a dona Oi. A gente não vai se estender aqui para não alongar esse vídeo. Olho vivo nessa linha de tendência de baixa. Deu um pulo no vídeo. O vídeo é importante. E RBR3 na tela. O vídeo ontem foi sobre RBR3. Uma matéria nova no vídeo de ontem para quem está estudando o gráfico. Então, é importante ver o vídeo. E por hora, é um papel que precisa fazer retomada. Voltar para dentro do canal. E esse suporte de R$7,00, dê atenção a ele. Eu recebo muitas perguntas sobre pontos de relevância e sinal de relevância. O vídeo começando do zero, parte 2. Análise gráfica para leigos. É uma explicação completa sobre relevância. Tanto do Kendall, quanto de um suporte ou resistência. Dê atenção a esse vídeo. Se não viu a parte 1, aí precisa ver os dois. Você já se presenteou ou presenteou alguém que você quer ajudar? Livros. É o meu presente favorito. Todo mundo na família sabe disso. Esse é o investimento que você faz em você. Um investimento sempre positivo. E esse, ninguém te rouba. Não te recomendo compra nem venda mais livros. Esse sim eu recomendo. Eu sou o Dom. Continuo aqui segurando a escada do saber para que você possa acender ao conhecimento. Muito obrigado por acompanhar o nosso conteúdo. Se você gostou dele, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todos. Assim você não perde o nosso conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com todos. Suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Você ajuda muito o canal. Também ajuda as pessoas. Até as 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado. Se Deus quiser.